é mais o que sobre o game que mo box na plataforma box um novo game que lançaram tudo sobre esse novo game que vocês podem ter uma renda passiva de dois a três mil reais aí ao mês aí só de estar participando aqui da beta do nesse novo game da mo box tá que esse aqui bloc brauer então se você chegou aqui no vídeo já deixe sua inscrição já deixe seu like não perca o tempo aí se inscrever que a gente traz que muito game nft para vocês plataforma de investimentos de faz então não deixe de se inscrever aqui e comente aí se vocês estão jogando box ou não ou algum outro game nft que a gente quer saber que é bom pessoal então a plataforma box atualizou a pessoa de colocar aqui esse bloco em brauer nem bloco não brauer é uma nova é um novo game que eles lançaram vai ter outros game aqui que eles vão lançar que também na plataforma então por isso que eu acredito que essa plataforma mo box vai ser uma uma das melhores aí em nft para a gente estar vendo renda passiva então se você chegou aqui no vídeo vai vai entender como que você consegue já jogando beta é acumular alguns itens aqui desse game e você consegue ficar para você e já consegui aí em alguma coisa aí tá e quando lançaram de vez né que agora só o peta na verdade quando lançaram de vez você já vai conseguir aí garantir dinheiro mensalmente pra você está então vamos abrir o que é esse game que é o bloco brauer se você não tem conta aí na na m box ou mo box não faz é só você criar uma conta que tranquilamente vou deixar um vídeo na descrição ensinando pra vocês como é que vocês iniciam na plataforma criar uma carteira quando que tá tudo certinho tá ok pra vocês não ficaram perdidos deixar o vídeo e na descrição para dar uma olhada aí nesse vídeo e que vai ser interessante para quem está iniciando agora se situar no game que entender mais sobre outros tipos de renda passiva que você consegue ter aqui nessa plataforma m box mo box ok então a gente vai entrar aqui nesse bloco um brauer eu vou mostrar pra vocês como que a plataforma já está funcionando e que a gente pode fazer aqui para estar ganhando dinheiro que na plataforma ok então já carreguei aqui já está carregado que o game demora um pouquinho então o que a gente tem que fazer aqui você pode fazer batalha tá ok é aqui para ver que torno level 1 estou começando aqui com vocês mas vou explicar mais ou menos aqui algumas coisas que a gente já consegue aí já está aí é fazendo para ganhar dinheiro no nesse modo novo que nesse joguinho novo deles aqui tá beleza que é o brauer tá então é que a gente tem que fazer tem que escolher um herói aqui a gente vai nessa parte herói aí você pode mudar o herói né eu já escolhi esse herói aqui já tinha escolhido mas tem outros heróis que você pode escolher aí você pode o paz skill é bem parecido com os nomes né uma parte dos nomes que você já devem ter jogado aí quem já joga um bom parte dos nomes sabe como é que funciona tá e aqui tem a parte que disse que algumas coisas diferentes forja tal que você modificar suas armaduras suas armas seus equipamentos só bota então ainda ele tá em fase de beta tem a parte de mineração que que pelo que eu entendi o que ó essa parte mineração você consegue fazer um clima que o atalquei que é para aclamar essas essas tipo moedinha que a gente vai ganhando aqui até o que o que vai somando uma pontuação do ranking e nesse ranking a gente consegue ganhar moeda que essa que me box né que tá 595 agora que daqui tá 19 mas não é tá esse aqui 19 mas não é eu que tenho tá esse aqui só pra é porque é só um teste mesmo tá conversar aqui ó para todo mundo vai aparecer isso que aqui ó clamei isso aqui aí eu vou ter um tempo para mim que clamar de novo então mas vale a pena jogar vale a pena pessoal de tudo que se fizer aqui de conquistas aqui vai ficar aí para você aí quando liberar o game inteiro né porque esse aqui é só um meta tá vou liberar todo ele você vai conseguir aí utilizar de tudo que você ganhou de nível tudo equipamento que se forjou ali na forja e aqui tem a parte de momo que ainda não tem um homem não tem uma na conta é que a parte de batalha onde você consegue escolher que é o lugar onde vai batalhar e aqui tá bloqueado com certeza que vai desbloqueando conforme você vai passando de nível do seu é do seu herói tá conforme vai passando o nível de herói aí você consegue acessar as outras batalhas a batalha deles aqui são bem parecidos aí com a do dos momo tá é por enquanto é só um um versus um dessa parte que que é você faz tipo um modo tem um modo ali que não cada um dos momo ele quer que é o modo de aventura esse aqui é parecido tá você escolhe seu boneco ele vai fazer sozinho você vai deixando de fazer sozinho que alto challenge né ele vai coletar isso aqui pra gente né vai coletando isso daqui ó que vai acumulando aqui tá ok e aqui tá um ranking tá o ranking aqui aqui ó tem os top três aqui os cara virado em pó expliquei para você conseguir um ranking legal que você consegue só que eu tá vendo é ganhar daqui 275 dias sei lá quantas horas tá bugado porque souberto tá mas vai funcionar assim se vai ganhar isso aqui ó essas moedas aqui limão box tá então voltar para cá eu vou mostrar aqui aqui para vocês que vale a pena vocês fazerem jogar e já gratuitamente consegue uma renda passiva aí com esse game e alcançar uma renda passiva aí se você for botar na ponta da calculadora 160 e me boxa cinco dólares os caras vão receber ali vou colocar aqui para vocês só tem uma ideia vai fechar aí 160 vezes cisne cada uma box 6 dólar 960 dólar então dá um ganho legal e para que consegue o ranking bem é consegue bastante ranking para isso tem que se dedicar na pessoa nada é de graças tem que dedicar bastante tem que jogar bastante é gratuitamente mesmo que você tivesse comprado algum alguma coisa do guia nessa plataforma você tem que se dedicar você tem que estudar você tem que se empenhar é trabalho na pessoa se você não fizer nada aí não esforça mais não consegue atingir alguns resultados fica aí para trás porque você não tá fazendo nada então se você fizer alguma coisa que começa a jogar já que o acreditar que nessa beta começar a jogar a upar o nível dos seus os seus bonecos aqui você já consegue quando lançar de vez a plataforma esse game aqui o brawler aqui você consegue tirar seu rendimento em dois a três mil reais aí ao mês tá beleza eu já vi muita gente começar aí no mundo lá no mundo também se você não sabe ali no novo você consegue jogar gratuitamente começa você consegue jogar agora já pode fazer conta jogava deixar o vídeo na descrição para vocês se consegue gratuitamente usar na plataforma e conseguir ganhar dinheiro aí absurdamente consegue um rendimento já vi muita pessoa consegui aí tirar isso daí tá ok pessoal então aqui você pode fazer o progred no seu herói eu posso apertar que usar isso esse saldozinho que a gente vai ganhando aqui ó o pau herói tá aí assim que a gente faz aí pra está ganhando alguma coisa tá e na batalha só se vende aqui na batalha e faz uma batalha aqui ó apertar que eu vou confirmar aqui tá fazendo batalha para vocês verem aqui como é que é ó vai vir um cara que qualquer eu vou entrar no topo escolhendo mais baixo vamos escolher de voo e viu um que se você escolhe sempre o nível do seu nível tá pra você ter chance de ganhar aí a gente vai começar a batalhar e aquele batalha sozinho pessoal você acelera aqui o tempo ele faz a batalha sozinhos não faz nada ele faz sozinho aqui você vai acumulando ponto é assim que você ganha aí é vai comendo mais moeda para subir no ranking e com o ranking melhor se conseguir alcançar as premiação em moeda mo box então que então é nada mais nada menos que parecida e com os modos mesmo tá então tô trazendo aqui o novo é a nova é o novo game da plataforma box que já está disponível para se está jogando e ganhando com ele então você pode deixar aí é jogar todo dia e já acumulando alguma coisa para ganhar alguma coisa e o passa os seus heróis nem quer que herói não é momo tá aí o herói mesmo você já consegue o país e ganhar alguma coisa não sei se eu vou ganhar não vou perder que nasceu um nível igual que eu vou tentar pular que a batalha o pulei é cabelo acho que perdendo aquilo que eu não que aqui então assim funciona a gente vai olhar o povo leva 2 o fome jogando só fazendo batalha você vai o pano de leva tá beleza então não é difícil é bem fácil tá jogando vou deixar a descrição do vídeo para vocês tudo e para vocês poderem estar se cadastrando vou ficando aqui por aqui com o vídeo pessoal é isso aí valeu